Quer curtir as férias em um ambiente familiar, tranquilo e aconchegante? Eu sou Denise e vou te apresentar a João de Barro Hospedagem, uma das pousadas de nativos do Vale do Capão. Oferecemos sempre o melhor para os nossos hóspedes. Os nossos quartos são bem aconchegantes, dispomos de roupas de cama, sabonete, chuveiro quente e ventilador. Ficamos pertinho, a um quilômetro apenas da vila. O nosso estabelecimento está localizado no centro das principais trilhas do Vale do Capão e é cercado por montanhas. Temos um belo jardim e um ambiente com redes para você descansar ou ler um livro. Também temos uma cozinha comunitária com utensílios de cozinha essenciais. O nosso café da manhã é uma delícia, recheado de produtos locais e de fabricação própria. Estamos esperando vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso cantinho. Tchau. 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 Tchau.